Olá, eu sou Thaís Cândido. E eu sou Patrícia Mirelli. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast O Prósito de Fé Arretada. Aumente o som. Thaís, amanhã a igreja no mundo inteiro celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, não é? Sim, Mirelli. Mas aqui no Brasil essa solenidade é transferida para o domingo. E tem esse caráter solene porque a Assunção é o último dogma mariano, ou seja, é uma verdade de fé. Ele foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950 e definido em Constituição Apostólica. A Praça de São Pedro em Roma ficou lotada para esse anúncio. 36 cardeais, 555 patriarcas, arcebispos, bispos e sacerdotes e um milhão de fiéis. O Papa explicou que depois de terminar o curso de sua vida terrena, a Virgem Maria foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Depois, o Papa Paulo VI acrescentou que a Assunção é o ponto alto de um destino de plenitude e de bem-aventurança, glorificação da alma, do corpo virginal e da perfeita configuração de Maria com Cristo ressuscitado. Essa afirmação está contida na Exortação Apostólica Mariales Cultos, publicada no dia 2 de fevereiro de 1974. E nós a meditamos e rezamos no quarto mistério glorioso do Santo Rosário. Como Maria era imaculada, não poderia passar pela corrupção da morte. Agora eu fiquei confusa. Mas Jesus não morreu, ressuscitou e subiu ao céu? Sim, mas é que a Assunção é diferente de a Ascensão. Jesus também não tinha pecado, mas assumiu a nossa condição de pecadores. Por isso, passa pela experiência da morte, para nos trazer justamente a vitória da vida. Ah, eu acho que eu entendi. A Ascensão significa ser elevado, ou seja, Jesus sendo Deus subiu ao céu. Maria como criatura foi elevada por Deus à glória do céu. Isso mesmo. A Santíssima Virgem soube cumprir perfeitamente a vontade e o projeto de Deus para a humanidade. Assim, a Assunção dela é uma antecipação da nossa. Hoje o nosso podcast foi uma catequese, concorda? Então aproveita e confere outros conteúdos como esse em nossas redes sociais. Basta procurar por Diocese de Crato e Mãe das Dores Juazeiro no Instagram e no Facebook. Acesse também nossos canais youtube.com.br Mãe das Dores Juazeiro e youtube.com.br Diocese de Crato Ceará. Inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação. E não deixe de acessar os nossos sites. www.diocesedecrato.org E www.mãedasdoresjuazeiro.com Até o próximo episódio e lembre-se, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e não se esqueça de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, evitando sempre aglomerações. Se puder, ajude a sua paróquia. Ela também precisa custear despesas. Na casa da Mãe das Dores, por exemplo, você pode fazer a sua contribuição por meio do dízimo ou pelo QR Code que aparece em sua tela durante as transmissões da TV web. Ou sendo um benfeitor ou benfeitora da campanha Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Ajude também aqueles que precisam doando alimentos ou produtos de higiene pessoal tanto no Instituto Monsenhor Murilo como na Casa Paroquial. Deus lhe pague!